oi da menina as peças estão começando a tomar gosto devagarzinho tá sentando as notinhas de capa e agora no mato cinco e meia quarenta por aí que o negócio vai cantar nó tá cantando era esse daí que ele ia botar com epidemia oi amigo era esse daí que ele ia botar com epidemia ele ia botar esse aí com epidemia pra correr o medeiro e voar na malha da gaiola oi André cuide amigo